Comunidade besmeanta estolunebe durante sofre de desastre natural, a nebe acontece e a loronhada fulana abril liubá, a to agradecimento ba cairala sananagusma unho equipa, nebe haloona esforço, hodinormaliza ricas dala ni a are refere, a to comunidade belehalo movimento. Maibé sanana husuba comdade a toa saia oração ba marroma, hoditulung timaru ansira, nebe durante ne hamuto conia, hodifo apoio ba comunidade. A husuba ime ato reza, a toa agradece, e me ne agradece vindo ne, ma carreza. Ma husuba marroma, hodit, marroma ctulo, companhia sanamea jureita, e sindia gravati, tamé emas aneja tu, o espírito solidariedade, ma casca, e a ti non coto, o problema com ir ao lau fronteira toma, ao lau quase timor toma, alerta de encante moros nem moros a bortida, e no nem moros, a o nori bortida, companhias lupuquida, embo privado, balun funcionarius, balun chef sucus, ma casca, tam ne ticotrungo, a faia, lau a faia ba população, faia ba feri coca tu uixira nebe, a o bolo, bim ca alinfeto, o que tu uixira, no bolo, mau ca alinmane. E a biba, representante comunidade de Tastolo, Venancio Simenez, ato agradecimento, ba sanana, coni equipa, tamba haloona esforço, rodi normaliza, e a estrada, a área refere. Comunidade de Bairro Bumbrusco B, fa agradecer da lei datan, e agradecer de, moca baturis, ba avu, ba mamat, durante o lorado a malucano, e a fatimu ainda, durante o lorado a malucano, comunidade de Bairro Bumbrusco B, agora, a unha conta a historia, e o passado, durante o lorado a malucano, comunidade de IFA, na bela acesa, ba dalan, tamba desastre natural, ma vedadaung, na comunidade, bela haloona movimento, tamba esforço sanan, a hotimoron balunian, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN. E aí